Pois é, aqui na INCOSMETIC a gente tem a presença ilustre de um amigo de muitos anos, João Carlos, que foi, está ainda, presidente da ABPEC, junto com Luiz Dutra, que assumiu agora também, e vai, a partir de dezembro, se desligar da ABPEC. São 32 anos de um trabalho incansável e eu acompanhei toda a sua trajetória. Meu programa tem 35, então é muito legal esse trabalho que você fez. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, você teve presente muito próximo da gente durante muitos anos e soube entender, interpretar, contribuir para que nós pudéssemos atingir objetivos maiores, a internacionalização do setor, que hoje é uma realidade. Estamos próximos a atingir aí um bilhão de dólares de exportação, vamos entrar no clube de um bilhão de dólares. Não entramos esse ano por causa da Argentina, que a Argentina é o nosso maior parceiro comercial e a queda das exportações é muito grande. Senão nós teríamos atingido a casa de um bilhão de dólares e entrado nesse clube, que é... Dos bilionários. Dos bilionários. Ô João, quantos associados hoje a ABPEC? A ABPEC hoje tem mais de 400 associados. Tem uma estrutura interna, mais ou menos umas 52, 54 pessoas, contribuindo nas áreas, todas as áreas que dizem afeto ao setor, tributário, regulatório, estatístico, exportação, comércio exterior, enfim, todas as áreas que estão diretamente ligadas ou interligadas com o setor, a ABPEC tem um profissional capacitado, habilitado para poder atender as necessidades dos nossos associados. A partir de dezembro, ele está saindo, mas deixa o competente Luiz Gama... Luiz Carlos Dutra. Luiz Carlos Dutra, o competente Luiz Carlos Dutra, para a Associação Brasileira da Indústria de Gênero e Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC. É isso mesmo. Muito obrigado, parabéns. Sim, parabéns em te rever, que é uma alegria muito grande. É isso aí. E a gente continua aqui na INCOSMETIC. Até já.